Bom dia, tudo bem com vocês? Eu cortei esse litro de pet aqui, ó. Pra me fazer um negócio pra ver na parede, assim, ó. Pôr o que quiser. Um quarto. Tô fazendo a Ford Fuxico pra me pôr de Oxford com escada no tamanho de um CD. Já comecei a alinhar lá pra adiantar o vídeo. Tô fazendo cheio, é, com plumante. Agora nessa beiradinha. Aqui essa renda tá um pouco larga pra colocar, porque se for só aqui... Pra ver que também tô vendo o que eu coloco ainda. Uma cianinha ou a rendinha. A renda era muito larga, eu vou pregar a beiradinha aqui com EVA mesmo, ó. Vou pregar esse EVA aqui. Só com um pouquinho de EVA vermelho vai ter que ter emenda. Não deu pra cortar inteira. Pra dar a volta toda no litro. Mas eu coloco o acabamento de chinei mesmo. Um pouquinho de pão. Aqui pra gente ver. Vou ter que ter uma emenda, porque tava só com um pedaço de EVA. Deu três emenda, mas depois eu coloco um acabamentinho assim, uma emenda aí. Uma pérola ou alguma coisa. Aqui eu esqueci de falar, eu esqueci de ter aquele canetão aqui pra cortar, ó. É porque eu cortei de noite, né? Com esse canetão aqui da Grillex. Porque a caneta não pegava aqui. Depois eu meia tirar, mas eu tirei com detergente, tô sem acetona. Tem que pegar a beiradinha, ó. Eu preguei por dentro e por fora, pra não aparecer cola ou nada. Com o acabamento perfeito. Vou pregar essa flor, eu acho que o programa eu acho linda, essa flor de fuxi. Eu gosto bastante, então eu vou pregar ela mesmo. Fica bem... Destaca bastante. Vou medir o meio aqui. Mais ou menos. Que lindo que tá ficando. Já peguei a flor de fuxico. Vou pegar um miolinho de feltro aqui. Assim. Só pra dar um acabamento melhor. Pra depois pregar o miolo. Pra cá. Vou pegar essa florzinha aqui. Se eu pegar o amarelo, eu pego o vermelho. Amarelo, acho que combina mais. Vou pegar essa florzinha aqui. 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 o que tá ficando um galinha ou uma folhinha esse acabamento que fica em meio eu coloquei as barboletinhas para tampar colocar mais coloquei esses galinhas que eu tinha de plástico colocar mais alguma coisa ai que lindo tua mãe se quiser pendurar colocar as coisas dentro assim terminando agora é objeto cabe muita coisa olha gente terminei que lindo ficou falta tirar os fiozinhos de cola ele tava meio arranhado já né então por isso ficou assim muita coisa dentro é bem grande usa pra pôr o que quiser né pode pegar na parede ó depois encostar ele ó ó não dá pra ver daí né ó pra pendurar fica certinho pra pendurar pôr assim também coisinha dentro joia eu amei se vocês gostarem deixe um like e inscreva no canal um abraço beijo pra todos e até o próximo vídeo amo todos vocês tudo com deus tchau 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 tchau